Água. Água na construção civil. Eu quero que você entenda que é um tema muito, muito importante no Brasil e é um tema que é muito debatido. Por quê? Em diversas localidades, em diversos momentos, as pessoas acabam regredindo na construção civil e usando aquela arcaica, aquela que é a mais artesanal possível e que acaba, consequentemente, na grande maioria das vezes, utilizando muita, mas muita água para se construir. Hoje em dia, a gente tem a construção a seco, que é a evolução da construção civil. Na construção a seco, a gente utiliza menos água, como o próprio nome diz. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. No Brasil, tá? O Brasil é um país muito grande. A gente, em algumas localidades do nosso país, a gente tem sérios problemas de abastecimento de água, enquanto que em alguns outros, não tem. O que, consequentemente, acaba acontecendo? Os locais que não têm esse problema com água acabam não se preocupando com isso e constroem de alguma maneira que não se importam. Enquanto outras localidades que têm sérios problemas de abastecimento de água se preocupam muito mais com essa questão e tomam cuidados. E até acabam, consequentemente, né, evoluindo o sistema construtivo deles porque eles não têm muita opção a não ser trabalhar racionalizadamente. E agora, o que eu quero que você entenda? O Steel Frame é a forma mais sustentável de se construir que tem no mercado. Ele é um sistema construtivo extremamente sustentável. E por que ele é extremamente sustentável? Eu vou estar te explicando agora, nesse momento. Uma obra tradicional de tijolo, cimento, aquela de avenaria concreto, ela utiliza, normalmente, 500 litros de água por metro quadrado construído. Agora, se eu for fazer a mesma obra com sistema de construção a seco, drywall e light steel frame, eu vou estar utilizando apenas 5 litros de água por metro quadrado construído. São 100 vezes menos água em uma mesma obra. Helena, mas o que isso quer dizer? Ou então, Helena, isso não é problema pra mim. Eu não tenho questão de racionalização, eu não tenho problema aqui na minha região. Beleza, mas quanto é que custa a água nessa região? Lógico, a água onde tem problemas de racionalização tende a ser muito mais cara. Mas a água em outros lugares que não tem problema de racionalização também tem um custo, não é de graça. Você vai ter esse custo de água na sua obra. Por isso, agora eu quero que você pare e pense comigo. Vamos fazer uma análise, vamos fazer um comparativo. Vamos fazer uma simulação de uma casa de 70 metros quadrados. Vamos supor que eu vou construir ela na construção tradicional e que eu vou construir ela em light steel frame. Uma casa de 70 metros quadrados vezes os 500 litros de água por metro quadrado, Quanto é que me dá? Vamos fazer a conta. 500 vezes 70. 35 mil litros de água. Um dado que eu posso te falar, a média do custo da água no Brasil, o litro é 5 centavos. Então, se eu pegar os meus 35 mil litros vezes 5 centavos, Eu vou ter um custo de R$1.750 de água para construir essa minha casa. Agora, vamos fazer melhor? A galera de construção gosta, né? Quanto é que isso sai por metro quadrado, Helena? Vamos pegar esse valor e dividir por 70. Eu vou gastar R$25 por metro quadrado só com água. Fala sério. R$25? Você pega um piso maravilhoso, né? Aquelas cerâmicas que dão para o galho. Aquelas mais baratinhas. Custam R$10? Imagina se você pega uma de R$35. Sua casa fica top. É um dinheiro que dá para você economizar. Agora, vamos fazer a simulação para a casa de Steel Frame, Em que eu gasto apenas 5 litros de água por metro quadrado. Então, eu tenho a casa de 70 metros quadrados, Vezes 5. Isso me dá 350 litros de água. Vezes os mesmos 5 centavos que a gente tem. Isso me gera o custo de R$17,50. Fala sério. Você vai gastar R$1.750 ou R$17,50? Isso aqui no seu metro quadrado não dá nada, né? Lembra que eu falei para a gente trocar de piso E botar um piso melhor para a casa ficar mais bonita? Sem nenhum tipo de problema. É só você pegar e construir a sua casa com Steel Frame. Agora, conta para mim. Depois que eu te dei esse dado, Depois que você agora sabe fazer conta Da economia de água que você vai ter na sua obra, O que você faria? Você construiria em Steel Frame E gastaria menos dinheiro com água? Até deixaria mais água para a sua região? Ou você constrói, alvenaria mesmo, Gastar tudo isso de água? Porque eu não tenho problema nenhum na minha região. Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Água para mim é um problema sério na minha região. Então, não, Helena. Na minha região, x, e você me conta de onde você é, Eu não tenho problemas com água. Então, isso não é um fator importante. Deixa aqui nos comentários. Me conta. Água é um fator importante para você. Ou ainda não. Depois dessa conta, eu acho que você vai pensar duas vezes, né? Então, beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí